...dirigidão, sobrevoa o Grand Canyon, ele dá a volta pelo Monte Everest, sofre o Mastis, a aventura! ...a aventura, o azul, e na nova espirito da aventura, o azul! ...leve 18 graus por azul! ...e, imitado, registra o clima no diário de... ...ah, é um pãozinho! ...ah, não sabe o que é só pra sócia, pra sete óculos, você acha que tem qualidade? ...que que foi, hein? ...não sabe... ...meu nome é ele! ...tô te andando! ...ah, é um pãozinho! ...aí, guri! ...ah! ...eu vou te mostrar uma... ...nunca na minha vida! ...cê tem... ...deixa eu ver! ...cê conhece ele? ...Charles Mãe... ...a América do Sul! ...paraíso das Cachoeiras! Lá do livro da biblioteca Eu vou me dividir lá em cima Quando eu tiver chegado Só que Como eu vou Jura que vai levar a gente Jura de coração Até amanhã, gurichão Você é muito caladão Puxa 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 Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você está fazendo aí? Olha! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde o busco? Não, eu uso o meu vale de transporte. A gente está chegando? Não, a altitude é aquela coisa. Era um prédio ou o quê? A gente está chegando. A gente está chegando. A gente está chegando. Quer que eu ajude o senhor? É, é, tanto faz. Tá bem, eu vou... Oi, olha aí. Oi, mal. Quando vou vir o braço? Não vim de tão longe. Vai ficar preso. Ganhar o meu distintivo? Que conversa é essa? A gente fez ela descer, né? A gente pode ir andando... Olha, vamos andar até as seis dias no máximo, até o gás zero vazado. Vai chegar lá. Eu achei a areia. O senhor vai se sentir tão ajudado. Passa. Rá, rá, rá. Vamos brincar de uma coisa? Vamos brincar de quem fica quieto. Vamos brincar de quem fica quieto. O meu cotovelo está doido. Minutos. Mas eu não estava com vontade de... Estou preparado. Rá, rá. Rá, rá. Zoologia. Toma, segura as minhas coisas. Senhor Frederico. Não é da minha conta. Ah. Hum? Seja. Na seja. Eu passo um grande explorador. Eu sou amigo de... Oi, rapaz. Não comi? Sai, rapaz. Não fica com... Eu achei o narcejão. Boa. Bom, aí depende. Gostam de chocolate? O que é esse treco aí? O narcejão? Esquece. Vai embora. Você manda daqui. E hoje é seu Frederico. Ele gostou de mim. Manda daqui. Vai embora. Sobe. Essa não. 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 Eu dei para ele. Olhava ele para passear. Eu troco o jornal. Canta peixe ou até besouro. Isso aí não tem nem rima. Desce aí. Você não pode ficar aí em cima. Ah... É ali. Eu posso ficar com o par? Para o senhor deixar. Mas eu falei que não. Eu falei... Tô vendo você aí atrás. Oi, tudo bem com vocês aí? É bom saber que tem mais alguém aqui em cima. Tô sentindo o seu cheiro. Uma tartaruga. Olha aquela ali. O quê? A gente não pode ter cachorro. Achamos o seu cachorro. Opa. O quê? Aham. Late. E aí? O quê? Meu nome é Doug. Acabei de te conhecer, mas já tinha inteligência. E fez essa colheira para eu poder falar. O quê? Não é não. Porque meu mestre é inteligente. Legal. Ah, nasci para poder falar. Mas vamos parar. Ele me mandou numa missão especial. E sozinho, hein? Ih, esse é o par? Um prisioneiro? Ah, tá. Leve no caminho. Mas é um cachorro que tá falando. Isso é só. Ah, por favor. Você já viu o prisioneiro? Peraí, peraí. O quê que é isso? Quem são eles? Ah, caramba. O mestre não vai... Logo passa, José. Compensas do mestre para os seus esforços. É, a sua voz tá engraçada. Talvez vocês desejem... Perdeu! Força e astúcia. Não, não. A gente achou o pássaro na missão especial dele. Muito ocupado mesmo. Claro, mas... Se o segundo mestre descobre que você mandou... Fiel, perante. Eu sei, eu sei. Você viu o pássaro? Impossível. Começa. Ô, Doug, o que você tá falando? Ah, por favor. Por favor. Troca aquele homem. Como se ele fosse o meu mestre. Eu não sou... Você não chega até a casueira. Vem cá, pássaro. Eu tenho que aturar. E se vocês dois não sumirem quando eu contar... Você quer uma bola? Trazer de volta. Vai, me dá chocolate. Vamos, vamos. Desculpa. A gente... Veste bem. Boa tarde. Qual é o da frente? Nove. Terminei. Essa é pro senhor. É difícil, amor? E descentimos? É, mas... Então eu conto. Nunca tinha matado uma... Bom, nunca do lado de fora. Gosta de falar dessas coisas. Experimenta pedir em casa alguma hora. Bom, eu tento, mas... Homem dela? A filha não é a minha mãe. Cerimônia de explorador pra colocar em mim... Barraca, né? Por que você não dorme? Senão você vai... Frederiksen. O Toc disse que quer levar... Ah, o Kevin pode ir com a gente? Quem vai abandonar ele? Tá. É bom a gente andar. O Dante. Muito bem? Todo mundo de pé? É só o parça. É só o parça. Aponta. Ei, é só comida. Filhotes dela? A casa dele é ali. Em cima daquelas rochas. O Kevin tá indo embora? Precisam dela. Ela e o Filhotes tem que ficar juntos. Desculpa. Era o chocolate preferido dela. Kevin. Kevin. E achado o pássaro? Ah, é. Já que eu... Amanhã. Passa amanhã que eu vou ter um pássaro de... Surpreso com isso. Bom, pelo menos... O mestre vai ficar mais feliz. Vamos com vocês. Vamos até a cachoeira. Ah! Parem! Numa casa? Uma casa... Estão atrás do meu pássaro, não é? Mas... Espera aí. Você é Charles Bates? A aventura está lá fora. Charles Monson. Ele. Eu sou o Carl Frederico. Preciso de... Dois não são mais invasores. São nossos convidados. Desculpe, meus cachorros. E o seu dirigível lá ao lado do meu. Dá no espírito de aventura o seu dirigível. Espejo, mano. Ele perdeu o pássaro. Corra ele no cone da... Eu não gosto do cone da vergonha. Os famosos. Nova York, Munique, Londres. Ah, é. O Arsenal Tere. O último da espécie. Não, não. Quero uma surpresa. O único jeito... Ouça a vida. A tartaruga leopardo sou mais interessante. Ah, sim. Excelente escolha. Eu sou o costume de jogar cartas à noite e... O Chazar está pronto. Essa. Prontinho, amigo fiel. Obrigado, mestre. Venham por aqui. Minhas vezes. Mas aqui eu tenho um porquê. Y é o melhor chefe que eu... Y conseguiu. É uma honra e agora eu quero ter convidado aqui uma gostosa mulher. Não devia usar essa palavra. Perguntei o que eu conquistei. Não. Mas assim que eu lembrei... Fiquei até alguns anos sem cortar onde ela mora. Não se pode de muitos cachorros. Mas descobriram que esta montanha... Ih, igual a Kevin. Eu treinei ela pra seguir a gente. Seguir você e o chocolate. É, eu dei um pouco do meu chocolate pra ela. Essas pessoas que passaram por aqui. Um topógrafo fazendo um mapa. Um velho levantando. Vou ver como terminar. Vem embora. Não queremos abusar da sua... Os meninos têm razão. Não comeram a sobremesa. Não, vocês precisam ficar. Eu insisto. Seguir você. Não, vocês precisam ficar. Parabéns! Socos! Para, cachorro! Socorro! 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 Gavin! Não, 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 não! Gavin! Será que a gente não pode ajudar? É, foi o Doug! Isso! Ele tá com eles! Doug! Vê alguma coisa? Não! Minha martíria não tá... As vienes querem nos matar! Eu tô horrível! Ih! Eu por isso vou morrer! Ha! É engraçado, pô! Cuidado, Russell! Tudo bem aí? Sabe de uma coisa, seu Frederiksen? É meio... Selvagem! Tipo assim, quando meu pai falava, parecia tão fácil! Ele lê muito todas as minhas reuniões da Cabana do Vapor, sabe? Chocolate e ele de caramelo! Aí a gente sentava em vermelhos e... Quem contava mais com a Boa! São as coisas que eu mais me lembro! Olha! Tá lá! Olha aqui a minha... Alô! Não quero! Vai achar seus filhotes! Gavin, corre! Vai!! Toma! Toma! Vá! Caralho! Sai daqui! Vá! O senhor... Problema meu. Isso não... Tá tudo bem. Eu, minha cachorro mal. Cachorro mal. Tem que isso me mate. 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 Desculpe, Kevin. Minha boa, Abby. Minha boa mesmo. Para onde cada... Por acaso, alguém sabe onde ele está... 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 Por acaso... Por acaso, alguém sabe onde ele está... O que que foi, hein? Não sa... Meu nome é ele. Vai te andando. Oi, Curi. Eu vou te mostrar uma... Nunca na minha vida. Você tem... Deixa eu ver. Você conhece ele? Charles... A América do Sul. O paraíso das cachoeiras. Lá do livro da biblioteca. Eu vou... E viver lá em cima. Quando eu tiver chequeado... Só que... Como eu vou... Jura que vai levar a gente. Jura de coração. Até amanhã, Curi. Tchau. Você é muito caladão. Puxa. Tchau. Tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?